Bem-vindo ao canal Padawan Player, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte galera, só pra falar que eu fiz um vídeo ontem sobre um negócio que o General Mourão falou sobre que a culpa do tirateio nas escolas é dos videogames, eu fiz um vídeo falando sobre isso, tá aí no canal, na descrição, vou botar aqui em cima ou aqui embaixo, não sei onde vai estar. É o seguinte, eu tô pensando e tá bombando o vídeo lá, tá bombando, só não bombou mais do vídeo que eu falei sobre machismo, esse daí a galera ficou mordida, mas não foi machismo não. Bom, vem aqui, vou deixar o vídeo aqui ou aqui, eu não sei, vou botar aqui, eu quero falar o seguinte, eu tô pensando aqui galera em criar uma nova sessão aqui no canal, porque o meu canal é Padawan Play, então eu posso falar, meu objetivo é falar de tudo que você dá play. Como seja vídeo, música, televisão, deu play, eu posso falar, quer dizer, eu posso, é o meu objetivo. Mas eu tô pensando em falar o seguinte, eu interajo muito com a galera no Twitter, dou meu espetáculo lá, às vezes fico só causando com a galera, só pra criar um tumulto desnecessário às vezes. E às vezes dá um tumulto legal, às vezes, pô, é só neguinho com argumento escroto, às vezes eu uso os argumentos escrotos também, mas é só pra causar. Então eu tô pensando em fazer uns vídeos comentando algumas coisas da semana, não faz todo dia não, só quando acontecer alguma coisa legal, ou der uma causada legal no Twitter, Porque a galera às vezes defende umas paradas esquisitas, cara. O que vocês acham? Tô pensando em trazer aqui no canal, que vai se chamar, é, Twitter Play. Tudo que eu vi no Twitter, o que rolou no Twitter, os argumentos no Twitter, eu posso ter interagido ou não. O que vocês acham? É uma boa ideia? Se você achou uma ideia, me siga no Twitter, Pada One Play. Ai, que acertar. E só não vou falar de negócio de política, porque dá muito, muito senão de política. Então eu vou falar só de conceito, porque, por exemplo, vou dar um exemplo hoje. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Alguém postou uma foto e outro cara defendeu. Aí falou assim, ah, mas isso aqui, não sei o que, é melhor do que tá roubando. Pô, o cara faz um negócio irregular, mas é melhor ele fazer isso do que ele roubar? Pô, cara, você não pode roubar, você não pode fazer um negócio irregular, não tem melhor ou pior, é igual. Bom, não vou falar mais sobre isso. Entendeu o nível da parada? É assim. Fora as vezes que neguinho fica causando com neguinho, neguinho não discute, aí é uma loucura, o pessoal não divertindo. Importante, eu quero ver o oco, eu quero ver o oco. Bom, se você acha uma boa ideia, deixa seu like, compartilha aí com a galera e se inscreva aqui no canal e me siga no Twitter, é o mais importante. Eu realmente ainda não fiz um vídeo de hoje, não saiu nada hoje. Eu tenho um vídeo lá do Homem-Aranha que tá pronto e tenho algumas coisas gravadas, mas eu não consegui editar, galera. Mas eu prometo que amanhã vai sair vídeo, beleza? Valeu, foi um vlogzinho, um rolezinho aleatório aqui, um vlog motorizado. Tô com gases hoje, tá bravo o negócio aqui, tô com um monte de coisa. Bom, agradeço a sua audiência, se inscreva no canal, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho